Que o atletismo já conquistou seu espaço no cenário nacional, não é novidade para ninguém. Mas o que não é novidade também é o atletismo de Rolim de Moura, que já conquistou seu espaço no estado de Rondônia. Hélio Moura, um dos treinadores do atletismo aqui da cidade de Rolim de Moura, vai falar um pouquinho desse trabalho que vem sendo feito. Hélio, que trabalho é esse que vem sendo feito? Inclusive, uma campeã estadual é aqui de Rolim de Moura. Com certeza, esse é um trabalho que nós abracemos desde quando nós mudamos para cá, para Rolim de Moura. Eu morava em Cacó, vim para Rolim em 2008, nós comecemos com um projeto. Sempre na cidade que eu passo, eu tento montar a equipe, tento valorizar o atletismo, não só assim como competição, mas como saúde também. Então, a nossa equipe hoje é um destaque no estado de Rondônia, em todas as competições, no lugar que chega, é respeitado. Porque temos a atleta Estelinha Liberato aí, que já tem seis anos que treina comigo e ela já, com apenas 15 anos de idade, é a campeã estadual da categoria principal. A gente foi para a Gipa City de Paraná, que ela tinha três provas nesse evento. Era cinco quilômetros, dez quilômetros, quinze quilômetros. Nós fomos com a Estela Liberato da categoria cinco quilômetros feminino, ela foi campeã, consagrou campeã da prova. E minha esposa também, Aldenice, ela foi a segunda colocada da categoria adulta principal dos quinze quilômetros. E eu fiquei entre os cinco da categoria veterano, assim, de quarenta anos. Amanhã já estão embarcando para Natal, com duas atletas, que vai representar Rolim de Moura nos jogos escolares. Quem são essas atletas? Isso aí, nós temos a Estela Liberato, que vai nos 1.500 metros, e a Sara também é novata, mas já está quase um ano treinando com a gente também da equipe, e vai nos 400 metros. Essa competição que nós vamos, é a competição de Federação de Esporte Escolar, do presidente Antônio Nunes, daqui do estado de Rondônia. Fez a seletiva aqui em Rolim de Moura, essas duas meninas classificou na seleção de Rondônia, e nós estamos indo representar a cidade de Rolim de Moura, o estado de Rondônia, em Natal, Rio Grande do Norte, esse final de semana. Eu estou indo como chefe de delegação, aí nós estamos em uma equipe, são 21 atletas do estado de Rondônia, e três professores e um chefe de delegação. A Estela Liberato tem praticamente seis anos treinando comigo, a gente está fazendo um trabalho de base bem caprichado, trabalhando com força, resistência e velocidade, que aí faz uma preparação completa, um preparo físico completo. E fazendo as técnicas de corrida, tudo que tiver, que nós temos apoio dessa academia também, que nós faz aquele fortalecimento para aguentar a batida do dia a dia. O treinamento é uma hora por dia, é das cinco e meia às seis e meia, todo dia aqui no estado de Coaçalão, de segunda a sábado, nós temos só uma folga por semana. É igual se fosse um treinamento de alto rendimento mesmo, nós trabalhamos, tudo o que eu aprendi no atletismo, desde 12 anos de idade, hoje eu estou com 42, 30 anos no atletismo de Rondônia. Tudo o que eu aprendi com o meu técnico, o professor Jorge Espigão, que é um dos melhores treinadores da região norte de atletismo, eu procuro passar para eles também, formei em educação física, estou terminando o bacharel também, com duas faculdades de educação física, para aprimorar e estar levando a minha equipe nos mais altos lugares nos pódios, não só no estado de Rondônia, como no Brasil afora. Vamos só vir procurar a gente, a gente pode criança de 7 anos para cima, até 60 anos, não discrimina a idade, todo mundo que quer participar, nosso trabalho é um trabalho voluntário que eu faço, desde quando eu cheguei aqui em Rolê de Moura, em Cacó também tinha minha equipe, em Espigão do Oeste também tinha, e desde 2008 nós estamos ajudando o atletismo, é um trabalho voluntário, eu trabalho o dia todo dia na prefeitura, como vocês sabem, sou o gerador da prefeitura, trabalho oito horas na prefeitura, venho para cá às cinco e meia, até às seis e meia, ajudar essas crianças, não só as crianças, jovens, adultos, tudo, a praticar uma atividade física. Treinou, quando nós estivermos treinando certinho, a gente corre até do comércio, consegue patrocínio, leva todo mundo para as competições, aí o pessoal já vai incentivando e já animando a continuar treinando com a gente.